Deus cura as nossas feridas e pode ajudar-nos a encarar e assimilar os ferimentos na vida. Eis a crença de muitos. Muita gente acredita que a divindade é capaz de curar doenças incuráveis, que tem o poder de nos livrar das desgraças. Aqui Deus se torna uma droga milagrosa, que usamos sempre que necessitamos, quando dá merda, quando as preocupações nos consomem, e aí ele vem para poder endireitar tudo, resolver a parada, e nos libertar das enfermidades, nos deixando assim repousar, enquanto a divindade, enquanto Deus, faz o serviço de limpeza da nossa existência. Não precisamos mais enfrentar as consequências das cagadas que aprontamos, os erros de nossa vida pregressa, pois jogamos tudo na conta de Deus para que ele pague a nossa conta e resolva a bagaça. É só ir direto a Deus que magicamente desaparece tudo de negativo que existe em nossas vidas. Tal crença é uma droga pesada, praticamente um craque da fé religiosa, semelhante ao álcool e ao sexo, pois Deus é usado para que possamos escapar da dor que a gente mesmo criou. Léo Buffo fala de dependência religiosa, que ele enxerga aí no fato de Deus ser usado para poder fugir da realidade problemática ou da própria dor. A fé pode ser uma fonte de cura e de saúde, e até a ciência atesta a veracidade de tal crença, mas a mesma pode nos conduzir a uma relação doentia com Deus, com a divindade, com o sagrado, quando práticas religiosas são usadas para fugirmos da realidade problemática ou da própria dor que nós causamos. Eis mais um grande perigo quando se trata de religiosidade. revisando os pensamentos que podemos mudarmos agora. E aí Tchau.